Olá, meu nome é Giovana e eu gosto do Colégio de Campo Fábio Vídeo porque a gente sempre se sente enturmado aqui e eles acolhem todo mundo. Eu sou o Alberto Lula e o que eu gosto do Fábio Vídeo é que ele tem ótimas professores que em qualquer situação ajudam a gente a entender a matéria e o material também é muito bom. Eu sou do Aníbal, eu estudo no Colégio de Campo Fábio Vídeo desde o quarto ano e eu gosto do Fábio Vídeo porque ele cuida. E também ele tem a plataforma Z que ajuda a gente a tirar dúvida porque tem os vídeos e também tem respostas pra gente comparar com as outras respostas. Então é muito bom o Colégio, eu amo muito ele. Eu estudo no Fábio Vídeo e me sinto muito tranquilo aqui, eu estudo desde pequeno aqui. Oi, meu nome é Ana Rosa e eu gosto bastante do Fábio Vídeo porque é um lugar bem espaçoso. Eu estudei aqui desde que eu era pequena e eu sempre gostei bastante de estar aqui.